O que é isso? Eu escuto uma canção Alguém está dizendo Ai, love you baby Me faz lembrar você Gastando todo o tempo em inglês Só pra me dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda há esperança Do que? E ter de volta Eu continuo Te amando demais Te amar é tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém Mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito Teu carinho, teu calor Só você, amor Me entende Me entende Lávio, eu escuto Uma canção Alguém está dizendo Ai, love you baby Eu queria tanto Eu queria tanto Nesse instante ter você Eu continuo Te amando Te amando E mais Te amar é tão bom Te amando Te amando Te amando Te amando Te amando Te amando Eu continuo Eu continuo Eu continuo Te amando Te amando E mais Te amar é tão bom Tão bom, tão bom Tão bom, tão bom, tão bom Só vocês Tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom Se inscreva no canal